E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque hoje eu tô aqui mano, pra maldade, hoje eu tô aqui pra fazer trollagem com o povo e não vai ser uma trollagem qualquer. Cês lembram que esses tempos atrás veio um cara aqui em casa pra tentar comprar a minha CB1000 e esse cara amou muito problema porque esse cara ele foi mal educado, esse cara encontrou na rua ele chamou a moto de bosta, esse cara foi muito cuzão, inclusive ele até voltou aqui em casa pra ficar me questionando se eu tava tentando talaricar ele, tentando pegar a mulher dele. E mano, o que eu fico mais bravo que me leva a tomar essa decisão de fazer essa trollagem é que assim, ela veio aqui em casa, ela interfonou, ela deu em cima de mim muito e eu neguei, eu falei que não queria porque ela tinha namorado e tal ela falou pra mim que tava solteira, né? E eu não acreditei e logo uns dias depois o cara veio aqui em casa pra querer saber o que eu tava falando com ela e eu achei bem estranho, inclusive eu até concluí que ela tava mentindo, né? Porque ela falou pra mim que tava solteira, mas ela não tava solteira, ela tava namorando por isso que o cara pegou e veio aqui, tanto que eu falei pra ele que ela disse que tava solteira e ele não acreditou, ele falou, pô, ela tá mentindo porque provavelmente os dois ainda estão juntos e ela continua me mandando mensagem. Pra vocês entenderem melhor, olha aqui o que ela me mandou, tá ligado? Vocês tão vendo, né, galera? Lembra o que nós falou que era treta? É lógico que é treta, porque ela falou que tava solteira aqui no portão, mas o cara veio aqui depois, né? O cara sentiu as dores, tomou as dores, vem que me mandou você. Contaram pra ele que ela passou aqui na frente, sei lá como que ele descobriu porque eu ainda nem tinha postado o vídeo, né? Nem tinha postado vídeo nenhum e ele descobriu, mano. Então ela tá mentindo. E aí eu pensei o seguinte, já que ele tá pechinchando a moto, ele tá querendo jogar o preço da minha moto lá embaixo Eu vou fazer uma ligação aqui pra ele, só que eu vou fazer do celular do Eduardo porque eu não quero que ele pegue meu número, tá ligado? Porque é perigoso esse cara ficar me ligando. Então o Eduardo tem o contato dele aqui já porque ele tinha ligado antes, né, pra vir ver a moto. Liga pra ele aí, Eduardo. Liga pra ele aí que eu vou marcar aqui esse esqueminha aqui agora, velho. Pra daqui umas três horas, vai fazer isso aí, velho. Eu vou combinar de sair com essa menina porque vocês viram que ela tá me mandando mensagem, ela tipo assim, ela tá me querendo, né? Ela tá me querendo, mas ela namora, então eu não quero ela não. E o cara, mano, é muito chato. Então ele merece também tomar uma lição. Então a gente vai ligar pra ele e eu vou falar que vou vender a moto pra ele muito barato, tá ligado? Pra mim poder se encontrar com ele. E aí, mano, a gente vai entrar em ação porque eu quero devolver a namorada dele direto pra ele, tá ligado? Pros dois se resolverem. Eduardo, liga aí. Vou ligar, vou ligar, os dois vai merecer isso aí, hein? Liga, liga. Muito bem a cara deles aí. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Alô? Oi? Quem tá falando? Quem que é? O Fernando? Sim, sou eu quem tá falando. É o Mike aqui, o da moto aqui, beleza? Mano, o que que você quer, velho? Não, eu tô ligando aí porque eu tô precisando de uma grana, velho. Eu preciso vender minha moto, mano. Você ainda tem aqueles 45 mil? Ah, velho, eu tenho, mano. Você tem? Mano, eu sei que você tá bravo comigo. Não sei se você viu aí que, tipo assim, que não rolou nada lá, né? Do que você tava aí preocupado. Mas agora o negócio é o seguinte, eu preciso vender a moto, eu preciso de grana e você não quer comprar a minha moto, velho? Você não quer comprar a minha moto aí? Eu vendo ela pra ser por 45 mil, mano. Só que, tipo assim, tem que ser agora, porque eu preciso da grana pra hoje, sabe? Eu preciso da grana já pra hoje. Se for daqui umas duas horas pra gente se encontrar, você assina o recibo, pega a moto, paga o dinheiro, fica tudo certo. Pode ser ou não? Tá bom, demorou. Beleza? Tá, ó, vamos fazer assim. A gente pode se encontrar ali na frente da faculdade de Pitágoras? Tá, combinado. Pode ser daqui umas duas horas? Tá, fechado. Mas daí você já deixa o dinheiro na conta pra você transferir pra mim, tá? Beleza, você me passa o nome da sua conta que eu transfiro. Beleza, na hora eu te passo tudo. Beleza, então. Beleza, desculpa qualquer coisa, viu? Mas é que eu tô precisando da grana mesmo, vou vender ela mesmo, velho. Não vai ter jeito. Ok, tá bom. Então, beleza, então. Daqui a pouco eu te ligo aí pra confirmar, tá? Mas tá tudo certo, velho. Vai ser sua moto, hein? Tá certo. Beleza. Então até daqui a pouco, então, hein? Mano, marcamos com o cara aqui, galera. O negócio agora é o seguinte, eu vou conversar aqui com a menina, tá ligado? E se der certo, eu conseguir sair com ela, eu vou entregar ela lá, tá ligado? Lá onde ele tá esperando pra ver a moto, pra receber a moto. E detalhe, mano, eu não vou nem de CB1000, eu vou de XJ, tá ligado? Porque a XJ causa discórdia, né? Então ela vai de XJão, porque eu não vou vender nada pra ele. A minha intenção aqui é trolar os dois, mano. É fazer os dois se encontrar. O Brabão e a Espertinha, não é mesmo? Então, vamos lá. Vocês vão deixar muito like nesse vídeo, que eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. E quem quiser muito mais vídeo igual esse, tem que se inscrever no canal e mandar o canal pros amigos, né? Que daí eu sei que vocês gostaram e eu trago muito mais vídeo igual esse. Então, ó, já manda o canal aí pra geral se inscrever. Gente, o negócio é o seguinte, tudo certo. Conversei com ela, tá ligado? Ela disse pra mim que ia estar na casa de uma amiga aqui nessa avenida, tá ligado? E já é logo ali, mano, tá ligado? O endereço que ela me passou. Pelo que eu vi ali, é num prédio, tá ligado? Meio perto de casa, eu conheço aqui um pouco. Então é bem ali mesmo, ali na frente já. O que vai acontecer agora é o seguinte, mano. O meu câmera já tá lá na faculdade e ele mandou mensagem pra ele falando que o cara chegou lá, entendeu? O cara chegou lá, ele quer comprar a CB1000, só que ele nem espera que ele vai ter uma bela de uma surpresa, né? A melhor surpresa da vida dele, meu amigo. Pode crer que vai ser a melhor surpresa da vida dele. Ó, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ali, ó. Ela mesmo, ó. Oi? E aí? E aí? Tudo bom? Tem algum problema vir com essa? Não, tranquilo. Você curte moto, né? Então, essa aqui... Você aceitou, né? Hã? Depois de tanto tempo que você aceitou... Ah, você me complica, né? Você foi lá conversar comigo numa situação difícil, né? Pobre, eu falei pra você que eu já tava solteira, fazia um tempo. Você tava solteira? Mas você tava 100% mesmo? Claro! Nossa, eu marquei demais, né? Não, não, mas esquenta não. Hoje é nosso dia, sabe? Hoje é nosso dia mesmo, meu, porque... Não, muita aí... Nossa, caramba, eu não lembrava de ser bonita desse jeito assim, não, ué? Eu acho que só porque eu vi você com outros olhos, sabe? Mas hoje é nosso dia. Hoje é o dia nosso, sabe? Vai ser um dia legal pra todo mundo. E aí? O que você tem feito de bom da vida aí? Oi? O que você tem feito de bom da vida? Ah, nada. Trabalhando bastante? Claro. Ah, tem que trabalhar, né? E você estuda muito também ou não? Ah, estudo, né? Estuda? Fazendo uma imagem aí, né? Fato. Mas hoje a gente vai poder conversar sobre tudo um pouquinho, né? Ah, dá pra conversar de tudo um pouquinho mesmo, viu? Depois de muito tempo, você parou de me enrolar. E agora já fala o quê? Que você tá solteira. Te mandei uma mensagem umas duas vezes e você nada, né? Não entendi, perdão. Essa moto é barulhenta demais. Eu não te ouvi. Te mandei mensagem umas duas vezes e você nem aí pra mim, né? Então, meu... Ah, mas hoje eu mandei e a gente conversou. Isso que importa, né? Deve ter tanto contatinho que não liga pra mim, né? Ah, mas eu mandei, pô. Mandei mensagem hoje. Olha aqui, toma aqui. Ah, hoje. Calma, muita calma, entendeu? Muita calma mesmo. Tava querendo me dispensar, né? Tava querendo me dispensar. Então, mas por que, meu? Que você tava com o namorado, né? Quando eu te conheci. Aí é complicado. Faz tempo, que a gente já largou. Já faz um tempinho, né? Umas semanas aí já. Não tem nem como vocês voltarem mais sem ele? Ah, não. Acho que não dá. Ele é... Difícil? Muito sem noção, né? Muito... Sério? Mandão, eu acho. Não vira mais. Nossa, mas o jeito que você falou dele pra mim, parece que você odeia ele, não? Não. O dia não, mas não dá certo. Por quê? Não quero mais. Por que não? Porque agora... Sério? Pareceu você. Pareceu eu? Seria um bom motivo você, ó. Será que é um bom motivo mesmo? Já tá bom. Mas e aí, o que você acha? Se ele ficar sabendo que, sei lá, que você... Até que você foi lá em casa. Ele não vai ficar sabendo, não tem como ele ficar sabendo. Não? Não. Como? Como que ele... Mas o louco, como que você afirma que ele não tem como ficar sabendo? Não tem por que ele ficar sabendo também. É. Vou acelerar aqui, então. Vou acelerar aqui porque vai chegar a nossa hora, tá ligado? Os dois vai se encontrar logo, logo. Bateu o mosquito no zóio aí, cacete. Não dá pra ouvir nada aqui, né? Tô conversando, né? Essa aqui é a XJona, velho. Essa aqui é a XJona Braba. Ah, é? Ah, essa aqui é Braba, hein? Essa aqui é Braba. Tanto ele que não quis comprar sua moto, né? Oi? Perdeu. Tanto ele que não quis comprar uma moto. Perdeu. Então, se ele tivesse comprado uma XJ, eu acho que vocês não tiverem terminado, hein? Será? Acho que não, acho que não. Sei lá. Tem que dar uma volta. Vamos no shopping. Vamos no shopping. O shopping tá aberto. É. Vamos lá, né? Isso aí, isso aí é legal. Quero ver na hora que chegar lá, galera. Quero ver na hora que chegar lá, tá ligado? Lá na faculdade. Os dois se encontrar. Ó. Enquanto esse corredorzinho aqui é velhão, a cada carro que passa do lado aqui é uma apertada que ela dá. Ó lá. Apertou, apertou, apertou. Ih, velho, tá com medo, doido. Mano, eu quero muito ver a cara desse cara, velho. Quero muito ver a cara dele. Sabe o que eu quero ver a cara dele? Porque, mano, o que ele fez lá em casa não se faz. Tô acelerando pra ela não ouvir, tá? É, meu, complicado, né? Não dá pra ouvir nada nessa moto. Eu devia ter vindo com a outra. Amei. Eu devia ter vindo com a outra, que daí pelo menos eu conseguia conversar, não é mesmo? É, né? Pelo menos eu conseguia conversar, né? Essa aqui não dá, velho. Controlar você. Mano, é louco ali já. Quero muito ver a cara do cara, velho. Quero muito ver a cara dele, mano. Quero muito ver a cara dele, vocês não estão entendendo. A cara dele vai ser a melhor. E detalhe, a câmera já tá lá, viu? Deixa o like nesse vídeo. E aí, dá uma nota aí pra mim. O quê? Dá uma nota pra mim da XJ. Meu Deus. De 0 a 10, que nota que você dá? Quero 100. Quero 100, triambarra. É? Nota 100? Ô, louco! Ela gostou da XJ, velho, hein? Só não sei se ela vai gostar do que vai acontecer daqui um minutinho, no hílio. Eu amo a XJ. Ela não escuta nada do que eu tô falando. Nada. Nada, nada, nada. Você tá ouvindo o que eu tô falando? Não. Tá uma bosta, eu não tô ouvindo nada. Agora eu escuto, ó. Você tá me ouvindo? Tô. Ah, agora sim. E agora? Nossa, agora eu não ouço. Não entendeu nada o que eu falei. Ó, viaduto, moleque. Só não vou cortar a chica porque tem um cachorrinho ali. Coitado do cachorrinho. Onde que a gente tá indo, hein? Não vou... Hã? Onde que a gente tá indo? No shopping. Mas pensando bem, eu vou dar uma passeada por aqui. É, é melhor. Vamos dar uma passeada. Tem tempo, né? Vamos dar uma passeada aqui. Vamos dar uma passeada por aqui. Ah, meu. Finalzinho de tarde, né? Climinha gostoso pra dar uma volta de moto. Ainda mais nesse inverninho, nesse friozinho assim, sabe? Eu piro, velho. Eu piro. Eu piro. Quero muito ver o que vai rolar, velho. Quero muito ver. Vai ser engraçado. Aí faz tempo que eu não faço isso. Eu não lembro nem como que faz, meu filho. Eu não lembro nem como que é, mãe. Minha cara, na hora que vai dar merda. Cadê, Nuberto? Estamos chegando, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O Mike voltou com as putarias nos vídeos. Voltou com as loucuras. Ei. Nossa, eu preciso ir no banheiro, velho. Preciso fazer xixi. Preciso fazer xixi, velho. Preciso fazer xixi, mano. Nossa senhora. Nossa senhora. Valeu. Meu Deus, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa senhora. Eu vou parar pra fazer xixi ali. Ei, quem que é? Vou parar pra fazer xixi ali. Meu, quem é que ele tá ficando aqui? Que isso? Conhece ele? É, meu? Desce aí, desce aí, desce aí. Desce um pouquinho. O que você tá fazendo aqui? Desce um pouquinho. E aí? Você vem... Daqui, 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 meu capacete. Daqui. Pera aí, não. Pera aí, já eu converso com você. Daqui, meu capacete. Pera aí. Daqui, meu capacete. Daqui, daqui, daqui. Por que ele tá aqui? Eu trouxe o 6-2 aqui, entendeu? Pra você se encontrar. Porque ela falou pra mim que tava solteira, entendeu? Você foi lá em casa brigar comigo, tá ligado? Você é o boizão. O boizão que não assume. O boizão que não assume. Não, você sai daqui. Você sai. Você é o boizão que não assume, entendeu? É o boizão. Vai lá pra internet. Os outros vão dar like dessa sua cara de bobo, tá ligado? Agora você fica... E você se explica pra ele. Que você foi lá no portão de casa falar pra mim que tava solteira. Que queria sair comigo. Ele foi lá. Então, vocês dois se resolvam. Dá as mãos aí, ó. Vai pastar, sei lá. Alguma coisa, entendeu? Ó, vai pra lá. Vai pulir o chifre, rapaz. Vai. Vai, vai pra lá. Aí, ó. Fica aí com a sua namorada. Aí, 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 mano. Não acredito que eu fiz isso. Os dois ficam lá, mano. Lá, Deus do céu, mano. Cê é louco, cachorro. Cê é doido, tio. Vou mazar daqui, mano. Câmera que corra. Corra, câmera. Corra que o cara tá bravo. Mano, devolvi a mina mesmo. Cara, tiozão. Não é louco da cabeça mesmo, hein, Phil. Não é louco mesmo, hein, moleque. Agora, vamos pra casa. Vamos pra casa, porque depois dessa, mano. Eu não vou nem virar aqui. Eu vou ter que ir pra uma rua de pedra que tem aqui do lado. Porque, nossa senhora, caramba. Passei na lombada ali, mano. Quase que eu caí, velho. Vou ter que ir por essa rua aqui. Porque se eu virar aqui, mano, esse cara vai jogar uma pedra em mim, mano. Sério. Ele, mano, o cara tá muito bravo, mano. Tá muito bravo. E eu ainda insultei ele, mano. Ela que foi e segurou o cara, tá ligado? Mano, ele tava muito pistola, tio. Pistola demais, galera. Pistola demais, mesmo. Bom, mas é o seguinte, né, mano. Eu vou pra casa. Eu quero que vocês comentem aí a opinião de vocês a respeito disso tudo. Vocês acham que ele merecia? Vocês acham que ela merecia? Mano, os dois que se virem lá agora, não sei no que que vai dar lá, tá ligado? Eu orientei o pessoal a pegar e vazar depois que acontecesse. Porque o dia que ele foi lá em casa pra reclamar, ele até bateu na câmera. Então, mano, eu falei, vaza na hora que eu entregar, vaza. Então é isso, mano. Deixa aí o comentário. Vou estar lendo o comentário de todo mundo. Faz um tempo que eu não faço isso, mano, pra evitar problema, sabe? Tipo problema pra quem acompanha o canal, sabe que eu já levei processo, coisa e tal, por culpa desses vídeos. Então, por isso que fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo desse. Então, ó, deixa o like, sério. Vamos explodir o dedo no like. 200 mil likes, galera. 200 mil likes aí, ó, sei lá. Vamos tentar, né? Bom, eu ando nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui.